Estou dando uma pesquisada aqui, meu irmão, estou dando uma olhada no site, nos vídeos do AmazonSat. Ele tem um canal no YouTube, tem mais de 35 mil vídeos, fala muito de plantas medicinais. Então pessoas com uma bagagem incrível, mais de 20 anos falando sobre o tema. E você precisa ver, eu recortei uma parte aqui, na verdade gravei de maneira bem caseira, uma parte do vídeo deles aqui, no momento que eles vão falar sobre o Jatobá. Meu irmão, já pesquisei muito sobre o Jatobá, muitas fontes sérias em PDF, pesquisas acadêmicas. Então todos que estudam essa planta, todos que vai a fundo, que chega a pesquisar, a estudar com profundidade, meu irmão, eles admiram do potencial que é o Jatobá. Veja só o que eles dizem, o olho chega a brilhar quando eles falam dessa planta. O Jatobá, então, é uma coisa fantástica para cicatrização e problemas de herpes, herpes oster, herpes simples, você pode tratar com o flaco. Mas tem outra planta aqui, olha, aqui simplesmente é a minha planta preferida, né? Vamos ver aqui. E essa aqui, tanto eu, quanto o Manuel, quanto o Oscar, gostamos muito. Vem cá, Oscar. Essa aqui é apropriada. É famoso, né? O Jatobá é uma árvore jovem, ainda deve ter quanto, uns 4 anos? Isso aqui? Ah, é. Uns 4 anos. E o que o senhor faz? Eu sei que a gente já falou bastante no meu programa, o Jatobá, mas é bom escutar o senhor que tem essa experiência prática, que é floresta. Como é que você utiliza a casca? Para quê? Quais doenças principais que pode trabalhar com o Jatobá? Já falei naquela da castanheira com o Jatobá, né? É, castanheira com o Jatobá, para a pneumonia, né? E tem essa daqui, e tem a utilidade dele para a próstata, né? Que a gente faz com o biotônico e o mel de abelha, né? Aí é apropriado para curar a próstata. E quando chegamos aqui, no sítio, a primeira coisa que a gente bebeu foi um chá de casca de Jatobá, que por sinal estava uma delícia, e não falta na sua casa, né? Isso deixa o homem sempre inteiro, com a próstata sempre em dia, e com a saúde sexual também é bom, não é, Baleu? Com certeza. Graças a Deus, é o meu café da manhã, todas as horas. Já vou interar 67 anos, e uso ele, fiz nem exame, porque... Esse é, Baleu. O Jatobá é uma árvore excelente, né, da floresta amazônica, porque além do chá da casca, para tudo isso que já foi falado aqui com o nosso amigo, o professor Mocci, e o Oscar, que é uma pessoa que tem uma experiência, e vivencia, né? Porque ele utiliza isso diariamente na vida dele. E eu também utilizo, não tão quanto ele, mas eu utilizo. Mas o Jatobá, além do chá da casca, que serve para diversos problemas, que às vezes é sujeito a aparecer no organismo da pessoa, ele tem também um líquido, que é uma resina líquida, que a gente fura, ele... Quando ele está maior, né? Quando ele está maior, né? A árvore está mais formada, a gente fura ele, e de dentro sai um líquido vermelhado. Já é a própria medicina, né? Que já é uma... É, justamente. Já está pronto, né? Já está pronto. Aquele líquido, ele é um líquido especial. Já está concentrado. Ele é anti-inflamatório, ele é um tônico, ele trabalha, assim, mais efetivamente com o câncer da próstata, protege com o câncer da próstata, né? Ele é excelente, aumenta os glóbulos vermelhos. É, é isso que eu queria falar. E trabalha a parte de curar, assim, a parte de anemia. Olha, as mulheres fazem tratamento no fortalecimento do útero para poder engravidar. E essa árvore é uma árvore excelente, que para mim eu me emociono muito, até quando eu falo, porque é uma árvore importante no tratamento de diversas doenças, que até tem delas que a gente nem sabe o alcance que tem. Eu falo para você, viu, Manoel? Eu acho que se eu fosse uma árvore, né? Eu queria ser um jatová. Todas essas propriedades, mas que estivessem longe de machado e de motosserro, né? Mas essas propriedades que eu falava, eu quero realçar aqui uma coisa que já havíamos esquecido, que é essa questão da anemia. Eu não conheço planta melhor do que ela. Conheço até igual, que tem o pau-dorco roxo também, que é super... Ela junto com o pau-dorco roxo, então, com parte de todos os tipos de anemia, inclusive aquela anemia cancerígena, né? Aquela anemia trava. E também para fertilizar, tanto homens quanto mulheres. E aqui nós já temos uma quantidade, os 100 pés que já plantemos aqui. Você já plantou 100 pés? Já tem mais que nós já plantemos. Eu estou falando assim que eu acho que está plantando para não ficar velho. Ele está plantando jatová e mulateiro aqui. Aqui é tudo jatová e mulateiro. Nós vamos em frente que tem mais coisas para a gente ver.